Chega pra cá você que é meu inscrito aqui do canal Estrada de Chão ou que recebe o meu conteúdo de alguma maneira. Pessoal, vocês já viram que aqui nós somos focados em empreendedorismo, evolução pessoal, crescimento, enfim, tudo que vai agregar na sua vida de alguma maneira positiva. E ó, já tem aqui um quadro no canal onde eu recomendo leituras, onde eu falo de livros, e esse aqui, pessoal, do pessoal da LK Editora, eu tô passando pra recomendar vocês também. Acabamos de fechar uma parceria super estratégica pra você que tá buscando conhecimento, pra você que quer evoluir e que quer saber cada dia mais sobre o agro. Então, esse cupom de desconto, eles disponibilizam um cupom de desconto pra quem é aqui cliente do canal Estrada de Chão, pra você que assiste o nosso conteúdo, um cupom de R$10,00 de desconto na aquisição de qualquer título lá dentro do site do pessoal da LK Editora. Eu vou colocar aqui, ó, um QR Code que é pra você apontar o seu celular e já ser direcionado direto pro site. E quando você for comprar o seu material lá, comprar o seu livro, coloca o cupom Estrada de Chão, que você vai ter R$10,00 de desconto em qualquer produto. E o melhor, né, pessoal, você compra aí pela internet, paga pelo cartão de crédito, Pix, boleto, do jeito que for mais fácil pra você. Você, turma, e lá tem material de tudo quanto é assunto do agro. É igual, é melhor que o canal Estrada de Chão. Fala sobre hortas, fala sobre ovinos, fala sobre construções rurais, fala sobre animais, fala sobre plantas, tudo que você precisa saber. Então, se você tá buscando fonte de conhecimento no agro, tá buscando evoluir cada vez mais, ó, acessa lá o site do pessoal da LK Editora. São meus parceiros e vocês sabem, eu sempre trago aqui pra vocês o melhor, sempre quero trazer evolução, sempre quero trazer conhecimento pra todo mundo. Então, disponibilizaram gentilmente esse cupom de desconto pra todo mundo aqui do canal Estrada de Chão. Então, chega pra lá, vai lá no site deles, acessa, faz sua compra, vê um material que vai te ajudar de alguma maneira e assim a gente possa construir um Brasilzão cada vez melhor. Fechou? Tamo junto, te espero. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!